Família, começando mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos aqui na feirinha da madrugada novamente, trazendo mais um fornecedor de confiança pra vocês, tá? Está pedindo modinha de verão. Olha que vestidinhos lindos, família. Várias cores, tá? Disponíveis pra vocês. Vai ter manga longa, manga curta, tudo aí pra vocês. Hoje estamos aqui na rua Rodrigues dos Santos. Ela se localiza bem na calçada, tá? Ela fica aqui bem na calçada. Em frente é o número 444. Ó, o número 444 pra vocês. Olha que coleção linda. Esses seriam os conjuntinhos, né? Ó, também vai ter conjuntinhos, tá? Pra fornecedor de confiança total. Onde vocês podem fazer seus pedidos à vontade, família. Que ela entrega tudo certinho pra vocês ônibus, correio, tá? Você entrega ônibus e correio, né? A partir de 10 pecinhas somente, ela entrega pra vocês ônibus e correio. Você vende separadamente também? Nossa, o cropped saindo 15 reais. Então vamos começar a falar de valores da coleção completinha que ela tem, tá? Ó, começando com esses conjuntinhos. Que está fazendo sucesso, família. Ó, pra esse verão agora, tá? Olha que show. O conjuntinho está saindo quanto? 38 reais. 38 reais. Esses três modelinhos? 38 reais. Olha que show, tá? Qual seria o tecido dele mesmo? Crepinho. E também trabalha com viscose. Olha que show. Olha esse aqui também, 38, tá? Incrível. Várias cores disponíveis aqui na banca dela. Relembrando que eu vou deixar o link direto aqui do WhatsApp, tá? O arroba do Instagram desse fornecedor também. Olha essas cores que lindas, família. Tem até no mar amarelinho. Olha que show. Incrível, tá? A paleta imensa de cores pra vocês. E também vai ter esse outro modelinho. Esse modelinho, quanto? Esse tem pra 40 reais. O manga longa? Esse tem pra 43 reais. Ó, 43 reais, tá? Relembrando que ela entrega pra vocês somente no atacado, tá? Aqui todos os valores que eu falei pra vocês é no atacado. E são várias cores disponíveis. Ó, esse daqui é o arroba do Instagram, tá? Vou deixar o link direto aqui do WhatsApp na descrição do vídeo pra vocês. Então chama, aproveitem e fala que vier por nós, Casal do Brás, porque esse daqui é fornecedor de confiança pra vocês. Relembrando que ela fica aqui na rua Rodrigues dos Santos, em frente ao número 444. Olha que coleção linda, família. Também vai ter no pretinho, tá? Então chama, aproveitem e peça ônibus, correio, tá? Porque aqui é total confiança pra vocês.